Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo que eu falo com vocês é o Rude, sejam bem-vindos ao primeiro BGzão do level 70 que a gente acabou de pegar em stream aqui, se vocês forem lá na stream também vocês vão ver essa BG, mas mano, primeira vez agora estamos jogando de Demo Hunt, o bagulho do meu addon aqui já deu uma bugada, qual addon será que bugou hein, não foi o details, então tá bom, tá, eu só quero ativar o bagulho do glifo, Mano, tô fazendo só as missões principais agora, a gente tá voando na campanha, peguei level 70, tô 294 de item level e a chance de eu apanhar nessa parada é muito grande, tá, tô aqui em stream com a rapaziada do canal, brigados aí quem tá podendo acompanhar, brigados, brigados, tô até falando tudo errado já mano, brigado quem tá acompanhando, se puder se inscrever no canal, ajuda muito a gente na criação de conteúdo, se puder ativar o sininho melhor ainda, então, mano, lembrando que eu tô frio no PVP, eu tava jogando muito PVP de Hulk, então essa partida aqui vai ser totalmente de teste, se der ruim, não sei se eu posto, mas se der bom, vocês tão vendo esse vídeo aqui na, na, ao vivas, tá bom, a gente tá, a gente tem que pegar uma montaria que imponha respeito, né, velho, a única montaria de PVP que eu tenho, tadinha, tadinha dela, ok, putz, e pior que eu tô, ou, puxa um bagulho de transmog aí, mano, porque se eu ir pro combate sem transmog, os caras vão me ver com esse set aqui, eles vão me focar hard do hard, tá, vamo lá, vambora chat, tentar farmar umas moedinhas aqui, farmar umas honors, eu tô com 1.300 de recursos de suprimento, eu não sei pra que que serve isso ainda, ah, minha habilidade aqui, ó, eu tenho que usar a habilidade de sair voando quando eu estiver na merda, ah, tá aqui, ó, nem precisa, ela tá aqui no F5, Guys, botão do pânico é o F5, se der ruim, let's go, primeira de 70, vamo lá, primeira de muitas, né, tô lembrando que no PVP, eu tô quase, onde que veio mesmo, aqui, PVP, quase, cara, tô quase level 37, eu acho que é capaz da gente pegar até nessa, eu não sou um cara que faz muito PVP não, mas nessa expansão aqui, eu quero dar uma sacudida, ah, o cara ficou invisível e foi por lá, Ah, ursão, bateu aí, véi, aqui a gente já vai fazer o seguinte, vamo ver se a gente acha algum hug, um guerreiro, ok, ok, os caras tão vindo, vou lá atrás, Eita, tomei o stun, é, eita, porra, Que isso? É o OP, pra você bindar o botão pra abrir no mapinha e escolher a morte que você quer, ah, tem um OP, conheço, já vi, mano, já vi, Guys, eu só fui no cara e morri, não deu nem tempo, tomei o stun, e pelo que eu tô vendo também, a galera do meu time tá morrendo horrores, Pre-made coming from mines, os caras tão vindo, ah, os caras tão vindo da nossa base, oh, não, Que isso? E o Xamã? Vou dar um F5 aqui só pra ficar de boa, Nossa, os caras tão jogando, que isso, véi, try hard? Meu Deus do céu, perdemos o DHS, eu tô sentindo um pouco de lag também, Uma coisa que eu odeio é isso aqui, ó, se não tiver o bagulho você não renasce, Vamos, vamos, vamos recuperar, vamos recuperar, Ai, tô sem, Preciso chegar mais perto, Ó, Eu não sei os botão, Eu não sei muito os botão, Nossa, se fosse de Hulk, eu acho que eu tava jogando melhor, velho, Agora a gente sobe ali e arregaça os caras, A gente pegou meio também, é, Os caras fizeram tudo isso, deram essa pressão, Mas acabou que eles ficaram com um pouquinho ponto na nossa frente, O Totem do Xamã é bravo, Eu só ouvi o stand do Totem do Xamã mesmo, Depois não vi mais nada, Eu tô esquecendo, eu não tô usando defensivo, Cara, é muito diferente jogar de DH, PVE e... Preciso de um alvo Ok Ai, cara A caçada Opa Ei, o que eu fiz? Calma, Erros foram cometidos Olha isso, mano Vai, pega um cara Cara, tá lagando, velho, Por que será que tá lagando, mano? Peraí, deixa eu renascer aqui Gente do céu, Eu tô me sentindo um papel nessa BG aqui, Juro pra vocês, Eu pulo nos caras, é doi palitos Oi, Huli, boa noite, qual a sua guilda? Eu tô na guilda do Jagan, Fernanda? Eu tô na... Great Cams Que chama a guilda Great Cams Ó, a gente pode ir lá recuperar Ou a gente pode dar uma agressivada aqui nos caras, hein, mano? A gente tá com três bases Será que a gente... Será que a gente defende, guys? Let's go Eu estou me sentindo meio papel, mas... Não tem importância Não tem problema Uh, tomou com quatro bases Nossa, o cara lustou em mim Dale Dale Tem alguém aqui? Guerreirão Receba Stun Agora Vem Tá porra de guerreiro forte Chegou o Shaman Ei, aí deu ruim, hein? Pareceu um Hug me brilando aqui O cara só me sapou e me stunou e me comeu Tô com lag, velho Ah, acho que eu tô gravando e streamando ao mesmo tempo, né? Faz sentido eu estar com um pouco de lag mesmo Faz sentido Make sense Nossa, eu tô animado, velho Se eu tô animado eu vou ficar forte agora no PVP Eu faço uma BG, eu já quero fazer PVP a minha vida inteira Ai, tô sem caçada Nossa senhora Calma aí, pai Os caras tão me stunando aí Estuna Eu sou derretido Simples Simples Só que eles tem que sair pra poder pegar outras bases, né? A gente consegue vir aqui e recuperar Vamos dar o Recover Esse Shaman que tá no time dos caras parece que é forte, mano Deixa eu... Ó o Hugzinho, ó Beleza Beleza Não sei... Nossa senhora, né? Tamo com todas as bases Boa Caraca, a galera joga demais Esse... O totem do Shaman tá... Tá... Acho que os caras vão tentar pegar aqui, ó O que a gente vai fazer? A gente vai meter o Johnson's aqui, né, mano? Estou fora de alcance Raiozão Ai, mano Eu não consigo Se a gente é agressivo Eu acho que talvez não seja uma boa ideia Mas... Ah, tem alguém aqui? Eu vou ficar aqui só pra a bandeira terminar de pegar? Ah, não Já tá consolidada Boa Boa, time Nossa, eu tô muito papel Mas tudo bem Também eu tô com o item level baixo, né? E tal Daí é foda Quero... Nossa, esse Hug é embaçado Que isso? Morri pros venenos dele, mano Cara, eu... Eu... Eu usei a habilidade de ver invisível Ele não ficou invisível Eu usei a caçada nele Ele ficou invisível durante a minha caçada Aí eu não dei dano Aí, brolhos, hein, mano? Aí, full brolhos Tem que descontar nesse guerreiro aqui Eu descobri qual é a minha habilidade boa pra assassinar, velho É essa aqui, ó Quebra... Essa é o raio ocular, acredito eu, né? Raio ocular vai ser uma habilidade de zona... Forte pra eu poder dar uma... Ih, agora fodeu Agora... O porco torceu ao rabo Vamos ver se a gente consegue fazer um pouco de diferença aqui Por mais que... Estejamos não tão... Ih, aqui é só meu guerreirão Raio colar na... Na boca Derreta, Ugi Uh Eu acho que nem foi o meu dano, tá? Mas tudo bem O monkzão Taca o bagulho nele Esse aqui é muito roubado Que você fica bem... Esse monk aqui vai matar todo mundo? Tunei Ok Ei, fodeu Guerreiro Droga Dei as costas pro meu inimigo Precisamos recuperar algumas bases Precisamos recuperar algumas bases Mas foi bom É porque a gente fica morrendo ali na base dos caras E ali os caras sempre vão renascer, né? Então é meio complexo Talvez Eu preciso de um pouco mais de resistência, mano Cara, eu tô com 5% de versatilidade Eu não sei Eu acho que o Versa ainda é o atributo Do PVP, né? Acredito eu que ainda seja E eu estando 5% Quer dizer que 5%? Tá Vamos continuar a pressão aqui Ó o Hug, ó o Hug, ó o Hug, ó o Hug Aí fodeu Não dá pra bater no Shaman Ai, não dá Ó o Hug Ó o Hug Ó o Hug Falou Nossa, ali não tá muito bom pra trocar não, velho Vou tentar ajudar a recuperar outra base lá Ali ficou meio tenso Acabamos de pegar 70, Jaburu Acabamos de pegar O Hugzinho, ele sofre Pra esse dano de cima do Do Demon Hunt Eu vou tentar recuperar outra base ali, mano Vamos ver se ele Ok Nossa, tomou meu stun Airei Ai Olha que bagulho chato, mano Ok Cara, o Shaman tá fera no PVP, hein Mano, se o cara sabe jogar com ele ainda Destruidor Vou ficar aqui dando uma segurada Vamos ver se Agora eles vão lá pressionar a base Só pra gente poder Ah, o Feral tá aqui, eu vou lá O Feral tá aqui, eu vou lá Pra poder criar um entretenimento Fica aí, Feral Fica aí, Envy Quanto que eu dei de dano, será? Não deve ter sido nada, né? Dano causado Demon Hulli Caralho Eu sem equipe, sem nada 1.1M Ok Pouco roubado Eu com 2.94 de item leve Sobrevivendo Bem esse cara aqui, hein Ok Aí fudeu Botendo Shaman Que é Tive que usar Tive que usar, velho Porque 2 e 1 não deu conta Eu vou morrer, certeza Ei, já morri Sabia Na base dos caras ali Eles tinham acabado de dar o retake Complicado Cara Nossa, mano Vamos montar o nosso set PVP O mais rápido possível E agora já dá pra gente começar a fazer dungeonzinhas, hein Já dá pra começar a fazer dungeonzinhas Eu acho que ainda não consigo fazer as dungeons Ahn Heróica, né? Heróica Mas eu vou precisar pegar um pouco de item leve Com prof Vamos dar uma grudada nesse Ai, eu tô sem bagulho Olha o tanto que se cura E aí? E aí, Blizzard? E aí? E aí? E aí? Ah, é um Que? Entendi nada Tava batendo no cara Quando veio a vida dele Enchia tudo E aquele monk Eu acho que não tava curando ele, não Não sei Esse totem do xamã Ficar puxando você pro centro também Tá insano, hein, velho Olha, tem ponto pra gastar aqui Eu tô moscando, Lombardi Eu nem sei onde que eu gasto, na real Depois eu vejo isso Tem um ponto de cada lado aí Pra eu poder dar uma brincada Ah, aqui dentro Eu não posso upar Beleza Tô baixando Fazer o fonte pra jogar Enquanto não como expansão Ah, é bom, mano Dá pra dar uma Dá pra dar uma desbaratinada, né? Eu vou subir ali no meio E ficar brigando lá na base dos caras A grande chance é da gente tomar no botão Então A gente garantir no meio Mas duas bases próximas da nossa Já tá Sensacional Quanto será de honra que vai dar isso aqui? Sem item de PVP É foda É foda Salve, Lionaria Aí, mano Beleza? Como é que tá? Tudo certo? Ah, eu vou tentar recuperar esse mid aqui, hein, mano Deixa eu ver se tem Ok Dois monkeys Ele só usou o karma Nice Ai, morri Vai tomar no cu, véi É muito dano, mano Você tá louco, tio Live surpresa? Surpresinha 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 Tava assistindo o jogo da Argentina Eu falei, mano Vou fazer uma live Mas chegou no finalzinho, mano Vou fazer só mais essa BG aqui E vou de base A gente conseguiu cumprir nosso objetivo de hoje É, aí ficou bom, hein Nem adianta brigar aqui Deixa os caras pegar Vamos dominar aquele meio lá E as duas bases pro lado deles Que aí fica todo mundo ali, ó E a gente vai perdendo ponto E é isso que não pode A gente tem que garantir essa aqui, ó E a gente tem gente do nosso time pra cá Tem gente pra cá Aí a gente vem aqui Gruda nesse Warrior Estuna ele Dano nele Mais dano nele Raio-cular nele Fudeu Ai de mim, Monk Caralho, esse Monk tá muito pesado, velho Manin É o Manin Caraca, o Monk me deu dois hits É, guys A gente tem que O único jeito dos caras ganharem da gente É os caras pegarem essas bases Ah, recuperar aqui, beleza Provavelmente essa aqui vai cair agora Acho que é GG pra nós, hein Meu amigo Ah, tava logando agora pra ir na próxima Ih, mano, infelizmente É que a gente já tá aqui Vai fazer umas duas horas já Eu vou Minha mina vai vir aqui em casa E eu vou pedir uma pizza Pra gente comer e tal E aí dá uma descansada Mas obrigado por ter colado mesmo assim Vou fazer Talvez amanhã eu já faça mais uma ou outra Eu tô sem Acabei de perceber Que eu tô sem Trinket, mano Não existe mais Trinket, né Ou existe ainda e eu não tô sabendo Valeu, valeu Obrigado pela presença The Omni Slash Tamo junto Fechou Ó, ganhamos um bãozão Ah, vinculo-se com a da Blizzard Ah, não Chegou de ganhar do Trinket Cara, batemos 1.7M Totalmente sem item level Tá ligado? Então Foi uma boa, BG Foi uma boa Totalmente carregado Mas foi legal Galera do YouTube Obrigado Se pudessem se inscrever no canal Tamo junto A gente vai continuar fazendo conteúdos aqui De PVP, PVE Tudo que eu for fazendo agora Eu vou trazer aqui pra vocês Valeu, tamo junto É nóis, um beijo Valeu